O vídeo aqui pra falar que eu tô aqui pra jogar o jogo, tá quase a jogos, sim, qual é o nome desse jogo, qual é o nome, sim, Tatu Aventuras, ou Tatu Aventura, não, mas pode ser Aventuras também, é a minha primeira vez jogando pessoal, então não sei muito como jogar, eu fui atrás aqui pra vocês. Imagina esse joguinho, mas ele parece ser bem legal, né, eu vi a Baby jogando lá no Baby Responde, meu Deus, eu vi a Baby jogando, é bem legal, opa, o que que é isso, mas parece ser coisa boa, acho que é um negócio, né, eu vi história, só que eu acabei de esquecer porque eu tava treinando muito, ai, sai daqui, só que eu já tô sabendo as miras, Vou pegar aqui Ele trava um pouquinho Tá travando um pouquinho aqui Só que não tô mexendo direito Meu Deus Tá, vamos lá Até agora eu tô indo bem Porque eu já tô mal Comecei o jogo do início, pessoal Pessoal Tá, vamos tentar Pegar o máximo De frutas Que a gente puder Mas eu podia Pensei que podia fazer mais coisas Sabe, mas é só isso mesmo Mas é bem legal De jogar Vai por aqui, né Oh, meu Deus, quero pegar a fruta Ali, não tô conseguindo Vamos lá, vai Opa Opa Joguei o negócio lá pra Profente O negócio Como assim? Ó, então não vamos pegar mais aquele negócio não Pelo amor de Deus Eu vou Ai, meu Deus Eu vou lá pra cima Pra não cair na água Opa, volta, volta, volta Uau, cheguei 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 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que jogo tenso Tá parecendo um sorvetinho Que eu joguei lá com a minha amiga Sofia Pessoal Tá, deixa eu botar aqui Essa caixa lá Empurra Isso aqui é uma porta Não, que eu tirei Se eu fosse faltar Vai, vai, vai Ai Ai Consegui Tá, gente, pra ir pra lá Opa Ótimo Aqui parece Minha Pontuação Tá Bom Pra uma pontuação Minha Opa Consegui, né Estamos chegando aqui No local Sai Fingiu Loxo Meu Deus Tá Vou ganhar Zero pontos aqui Vamos lá Nossa Eu vou me acostumando É pra quebrar isso aqui? Acho que sim, né Não 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 Volta Mas devagar Devagar Boneco Devagar Tá du Não Por quê? Eu sou muito burra Ah, você quer saber? Quer saber você? Vou aqui, ó Ai, meu Deus Ó, eu sou mais forte do que você Eu vou quebrar isso aqui Yeah Consegui Ó, como você se aperta Hum O que é pra fazer? Ali parece que é uma carta Deixa eu ver aquilo ali Eu não tô conseguindo Chegar no negócio O que é que é que é um negócio amarelo ali, ó Tá vendo? Tô apontando ali Não é nada, não O que é que é pra fazer aqui? Deixa eu voltar pra lá É pra botar caixa ali Mas não tô vendo caixa nenhuma Só que eu esqueci alguma coisa lá em cima Deixa eu ver Ah, tô ali Vai Tá pedindo pra subir aqui em cima Ai Vai pedir pra subir aqui também Tá Tá, mas eu tô tentando pegar caixa Por que mandaram pra cá? Hum Que jogo Vamos Pega, pega, pega Eu acho que eu acho que eu acho Vai Eu tenho que jogar Não Volta Ai, meu Deus Meu Deus, eu tô muito boa Ô, gente Eu vou tentar levar você só com a Chapeca Mas que pode me ajudar, né? Não vou chamar você de Chapeca, não Quais os jogos? Me ajuda aqui Não é nada Tá Vou deixar Eu quero aqui, ó Meu Deus Tem que empurrar mesmo Eba Eu vou cair Então Eu sei que a porta tá abrindo Ah, tá Ó a porta ali E eu fui pra cá Pensa Tira isso aqui Tira isso da minha Tá Eu acho que é obrigatório pegar isso aqui Tem que pegar logo Ah, o que que eu faço aqui? Pegar Pegar um bocado Tá Consegui Minha pontuação Vai pra cá Vai pra cá, por favor Ah, meu Deus Deu muito trabalho Ah, eu vou passar jogos Tá me Tá me tirando já Deixa eu ver aqui Eu tô bem Novo dia Ah, tá Vamos lá Bem legalzinho Até que é legal esse jogo Esse aqui tá aberto? Ah, não Ah, porque eu já ia me chamar de burra ali Volta pra cá Oh, meu Deus Opa A minha vida Pera aí Deixa eu ver É porque quando eu peguei esse negócio Eu perdi vida Não Então eu não posso pegar isso mesmo Ah Ai, parei um local aqui Ai Sai Não, não, não Não posso pegar Parece que é pra apertar nesse botão Ai, meu Deus Quanta pessoa Mandando um vídeo Vai Tá, o que que tem que fazer? Ah Como assim? Eu não entendi Eu não entendi Esse jogo Ah, a barola Passou pra cá Passa ela por aqui Vim aqui Coisa aqui Nessa caixa Aqui Ah Meu Deus O que é aquele negócio ali embaixo? Será que foi ele que me pegou? Será que eu não posso Fica parada? Vambora Tô perdendo os negócios Vai Vai Sobe, sobe Então Parece que eu tenho que apertar aquele botão Que porta? Que porta? Peraí Que porta? Deixa eu passar aqui um negócio Tá me atrapalhando aqui Deixa eu cair nesse buraco Pelo menos Posso? Posso? Hum Mais um negócio Tem um negócio Ah Que monstro Eu vou ter que voltar com aquele monstro Tá, pode vir Não Eu não posso começar o jogo do nisso Eu não posso Ah meu Deus Passou logo de vez aqui Vou fazer o que pode aqui Meu Deus Não Venha Ah não Eu não Vamos Vamos Quase a jogos Me ajuda aqui Sofrendo por Bune aqui Esses bichinhos aqui Tão me matando Tá Meu Deus Ah gente Tá Pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixa eu ver aqui em gostei Peraí Deixa eu ver aqui em gostei Se inscreva no meu canal Né Eu já tô com nove inscritos Né Isso é bem Isso é bem bom Né Já tô ficando super famosa aí Então Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo Deixe seu like Deixe um gostei Ok pessoal E Valeu